Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma parte do nosso curso de frações algébricas. Hoje nós vamos resolver uma lista de exercícios envolvendo multiplicação de frações algébricas. Presta atenção na dica que eu vou te dar. Na descrição do vídeo tem um link para você clicar e salvar, baixar uma cópia dessa lista de exercícios no seu celular, no seu computador. Você pode resolver a lista de exercícios e aí depois, essa é a minha dica, você assiste ao vídeo comparando as suas resoluções com as minhas. O que você acha? Se você quiser, fique à vontade para fazer isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a resolver os exercícios. A gente começa com uma multiplicação muito simples, mas para poder te lembrar como que a gente faz multiplicação de frações. A gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Ou seja, se houver também mais de duas frações, a gente multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Nesse caso aqui, vamos fazer 1 vezes x dá x e 3 vezes y dá 3y. É só isso. Temos aqui m sobre n vezes r sobre s. Vamos multiplicar numeradores entre si, então vai ficar mr e no denominador vamos ter n vezes s que é ns. Só isso. Agora aqui nós temos 2x sobre 5 vezes 4 sobre 3y. Vamos multiplicar numeradores entre si e denominadores entre si. Só que quando começam a aparecer frações um pouco mais elaboradas, eu posso reparar se não existem termos de numeradores e denominadores que eu possa cancelar, porque possuem divisores comuns. Olha só, aqui por exemplo no numerador eu tenho 2. Se em algum denominador houvesse algum número que fosse par, eu poderia cancelar com esse 2. Isso vai acabar aparecendo um pouco mais para frente, mas por agora eu estou vendo que não aparece, então vamos só fazer as continhas mesmo, multiplicando numeradores entre si e denominadores entre si. 2x vezes 4 dá 8x. E no denominador, 5 vezes 3y dá 15y. Agora, fazendo essa multiplicação, já estou vendo que não existem termos aqui que podem ser cancelados, então é só fazer a multiplicação direta, multiplicando número por número, letra por letra, numeradores entre si e denominadores entre si. 6 vezes 2 dá 12. E aí x vezes a, eu posso escrever xa, mas eu vou manter a ordem alfabética ax, mas das duas formas está certo. E 7 vezes b é 7b. Aqui começam a aparecer polinômios, antes a gente só tinha monômios, né? Então, x mais 1 é 1, é um binômio, e x menos 1 também é um binômio. Na hora que eu vou multiplicar x mais 1 por 3, eu tenho que lembrar que tanto o x como o 1 tem que multiplicar o 3, tá? Da mesma forma, quando eu for multiplicar o 2 por x menos 1, o 2 tem que multiplicar o x e o 2 tem que multiplicar o menos 1 também. É o que a gente chama de propriedade distributiva da multiplicação. Portanto, x vezes 3 dá 3x, e 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes x dá 2x, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Prontinho, é só isso aqui. Temos aqui agora 2x mais 3 sobre 3y, vezes 5x sobre y mais 5. De novo, temos binômios, temos que observar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos lá. 2x vezes 5x vai dar 10x². 3 vezes 5x dá 15x. No denominador, 3y vezes y dá 3y². E 3y vezes 5 dá 15y. Prontinho, temos agora uma fração, os termos um pouco mais elaborados, mas são só monômios, e eu estou vendo aqui, não temos nada que possamos cancelar. Não existem múltiplos de 3 no denominador, não existe múltiplo de 7 no denominador também. Então, é só fazer a conta, multiplicando número por número, letra por letra. Numeradores entre si, denominadores entre si. 7 vezes 3 dá 21. x² vezes x³ dá x⁵. 4 vezes 5 dá 20. E y vezes y² é igual a y³. Muito bem, agora nós temos aqui um binômio multiplicando por um binômio no numerador. nos numeradores, né? Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. a vezes a dá a². a vezes menos b dá menos ab. b vezes a dá ab, ou ba, mas vou manter a ordem alfabética. e b vezes menos b dá menos b². multiplicando a por b, a gente tem ab. Agora, olha só. ab e menos... menos ab e ab são termos opostos, então eu posso cancelar. O que sobra aqui para a gente? O numerador, a² menos b² sobre ab. Aí você pode estar falando assim, ah, Guto, mas você já disse que em outros vídeos que a gente já tinha que saber os produtos notáveis. Por que você não aplicou aqui o produto notável quadrado é o produto da soma pela diferença de dois termos? Você já ia cair direto no a² menos b². Você tem razão, eu poderia ter feito isso, mas aqui eu quis te lembrar que quando a gente não tem um produto notável, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Mas você tem razão, isso aqui é um produto notável. E sim, tem que saber produto notável para poder operar melhor com as frações algébricas. E também a fatoração de polinômios. Tem que saber bem os casos. Olha, pela primeira vez aqui eu tenho três frações. Como eu tenho aqui binômio no meio, vai ficar meio embolado se eu quiser fazer todas as multiplicações de uma vez. Então, eu vou aqui primeiramente multiplicar a primeira fração pela segunda e aí depois o resultado eu vou multiplicar pela terceira fração. Então, eu já vou até copiar aqui a terceira fração e agora eu vou fazer essa primeira multiplicação. 8m vezes m dá 8m². 8m vezes menos 1 dá menos 8m. Ah, mas eu não poderia já fazer essa multiplicação de uma vez, não toda e já achar o resultado? Poderia, fique à vontade. Agora, 3n vezes 2n dá 6n². 3n vezes 5 dá 15n. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esses binômios no numerador por 2 e no denominador por 3. O que vai ficar? 8m² vezes 2 vai dar 16n². menos 8m vezes 2 vai dar menos 16n. E no denominador vamos ter 6n² vezes 3 dá 18n². 15n vezes 3 mais 45n. Esse aqui é o resultado, a gente nem precisa de mais um espaço aqui para fazer mais uma continha. 16n² menos 16n sobre 18n² mais 45n já é o resultado. Agora, apareceu o primeiro caso de multiplicação de frações algébricas em que existem termos no numerador e no denominador que possuem divisores comuns. Ou seja, já vai ter coisa aqui que eu vou poder cancelar. Para deixar claro o que eu estou fazendo e não embolar muito, eu vou fazer um passo a passo aqui. Você não precisa fazer isso, mas eu quero tornar claro o que eu estou fazendo, tá? 5x eu vou escrever como 5 vezes x. E o 3, vou deixar 3. Repare que aqui eu tenho 6. E 6 e 3 possuem o 3 como divisor em comum. Para cancelar aqui com esse 3, olha o que eu vou fazer. No lugar do 6, eu vou escrever 3 vezes 2. Porque eu vou poder cancelar esse 3 com esse 3. E aqui no denominador eu tenho 10. E aqui no numerador eu tenho 5. Então, esse 10 eu vou escrever como 5 vezes 2. Certinho? E aí eu tenho um x. Quando eu evidencio, ou seja, quando eu fatoro tudo antes de fazer a multiplicação, vai ficar muito claro para mim tudo que eu tenho que cancelar e eu não vou embolar. Olha, primeiro eu vou cancelar esse 5 com esse 5. Agora eu vou cancelar esse x com esse x. Agora eu vou cancelar esse 3 com esse 3. E para acabar, eu vou cancelar esse 2 com esse 2. O que sobrou? Deu 0? Não. Quando a gente cancela, fica 1, né? Quando não sobra nada aqui, no caso de multiplicação, ficou 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Na hora que eu multiplico 1 por 1, dá 1. Só que 1 sobre 1 é simplesmente igual. Então, fizemos essa multiplicação todinha aqui para chegar no resultado 1. Muito bem, nós temos agora 3m sobre 2n vezes 2r sobre m. Já estou vendo aqui que eu vou poder cancelar 1m com m, 2 com 2, mas eu quero evidenciar os produtos. Então, eu vou colocar 3 vezes m, 2 vezes n, 2 vezes r e m. Vamos cancelar agora aquilo que é igual? 2, cancela com 2, m, cancela com m. O que sobra na multiplicação? 3 vezes r dá 3r. E no denominador, n vezes 1. Só sobrou n. Portanto, 3r sobre n é o resultado. Muito bem, a gente tem aqui m mais 1 sobre 4n vezes n sobre 2 vezes m mais 1. Aqui, está vendo, eu tenho 4n, né? Eu vou poder cancelar com esse n. Vamos só colocar entre parênteses aqui o m mais 1. Esse passo aqui, ele não é necessário, esse passo que eu estou descrevendo. Mas é só para evidenciar os produtos. N, e aqui eu tenho 2 vezes m mais 1. O que eu posso cancelar? Como está fatorado, m mais 1 e m mais 1 eu posso cancelar. Posso cancelar n e n. O que vai sobrar? No numerador, cancelou tudo, então ficou 1. E no denominador, 4 vezes 2 dá 8. Portanto, o resultado aqui é 1 oitavo. Agora, nessa multiplicação, já está muito visível aqui que eu tenho t mais 5 e t mais 5. Um no numerador, outro no denominador. Então, eu posso cancelar. O que sobrou para a gente? No numerador ali, 3t e no denominador, 5. Isso aqui já é o resultado. Ok, agora a gente tem uma outra multiplicação. E eu estou vendo aqui, por exemplo, que esse denominador eu posso fatorar colocando o 2 em evidência, né? Os outros termos eu vou colocar entre parênteses, tá certo? Aqui eu tenho x mais y. Aqui eu vou ter a menos b. E aqui, olha só o que vai acontecer. Na hora que eu colocar o 2 em evidência, eu vou ter 2a dividido por 2 dá a. E menos 2b dividido por 2 dá menos b. E aqui no denominador, eu vou ter x, não é x mais y, é x menos y. Agora que está fatorado, o que eu podia fatorar, eu posso cancelar aqui a menos b, certo? Mas não dá para fazer muita coisa mais não. Não consigo cancelar x mais y com x menos y. São binômios diferentes, né? Então, no numerador, sobra para a gente x mais y. E no denominador, vai ficar 2 vezes x menos y. Ou eu posso desenvolver, ou eu posso manter fatorado. Eu vou desenvolver. Vai ficar 2x menos 2y. E esse aqui é o resultado. Olha só que interessante. Nessa primeira fração aqui, eu já estou vendo que no numerador, eu posso colocar, eu posso fatorar colocando 2 em evidência. E no denominador, eu posso fatorar colocando 3 em evidência. De novo, quero te lembrar, se você não sabe fatoração de polinômios, você vai ficar perdido no que eu estou falando. A gente tem um curso aqui no canal sobre produtos notáveis e fatoração de polinômios. São várias aulas explicando detalhadamente, tem exercícios. Para você operar bem com as frações algébricas, você precisa saber os casos de fatoração de polinômios, tá bom? Então, vamos colocar o 2 em evidência aqui, nessa primeira. Vai ficar 2x dividido por 2 dá x. E 4 dividido por 2 dá 2. Olha que interessante, aqui eu tenho um x mais 2, tá vendo? Nessa outra fração no denominador, vai poder cancelar. 3x menos 6, vou colocar o 3 em evidência. E aí, 3x dividido por 3 dá x. E menos 6 dividido por 3 dá menos 2. E aqui eu tenho, na outra fração, x menos 2, vou colocar entre parênteses. E aqui eu tenho x mais 2 no denominador. Olha os fatores comuns. x mais 2, cancela com x mais 2. x menos 2, cancela com x menos 2. Qual é o resultado de tudo isso aqui? 2 terços. Pronto, acabou. Agora, nessa outra multiplicação, eu estou vendo aqui que no numerador, eu tenho uma diferença de dois quadrados. Quando eu fatoro a diferença de dois quadrados, isso vira o produto de uma soma por uma diferença de dois termos, né? O primeiro termo vai ser a raiz quadrada de m² e o segundo termo vai ser a raiz quadrada de n². Então, m² menos n² fica fatorado assim, ó. m mais n vezes m menos n. No denominador, posso colocar o 3 em evidência. 3r dividido por 3 dá r e 9 dividido por 3 dá 3. Agora, aqui na segunda fração, eu só vou colocar entre parênteses o r mais 3 e aqui no denominador, m mais n. Olha o que vai acontecer. r mais 3 eu posso cancelar e o m mais n eu também posso cancelar. O que sobra no fim das contas? m menos n lá no numerador e no denominador a gente tem o 3. aqui temos uma fração, no numerador eu posso colocar o y em evidência. Vamos fazer isso? xy dividido por y dá x. E y dividido por y dá 1. Por que eu fiz isso? Está vendo que aqui no denominador da outra fração tem um x mais 1? Então, a gente vai poder cancelar. No denominador dessa primeira fração, eu tenho uma diferença de dois quadrados. Quando eu fatoro, viro o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Então, fica x mais y vezes x menos y. Vamos para a segunda fração. Aqui, no numerador, eu posso colocar o 5 em evidência. E aí? 5x dividido por 5 dá x. Menos 5y dividido por 5 dá y. E o denominador, x mais 1. Certo? Coloquei entre parênteses. Agora, tudo que for igual, vou cancelar. Ó, aqui eu tenho x menos y e aqui também. Cancela. Aqui eu tenho x mais 1 e aqui eu tenho x mais 1. Cancela também. O que sobrou lá no numerador? y vezes 5, que é 5y. E no denominador, sobrou x mais y. Esse aqui é o resultado. Legal. Eu estou vendo aqui que nessa primeira fração, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, é um trinômio quadrado perfeito. E na hora que eu fatoro, fica x mais y ao quadrado. Certo? Precisa conhecer os casos de fatoração. Fica x mais y ao quadrado. Só que x mais y ao quadrado, eu posso escrever como x mais y vezes x mais y. Concorda? O número ao quadrado é igual a esse número vezes ele próprio. Agora, olha para o a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é uma diferença de dois quadrados. Na hora que eu fatoro, fica a mais b vezes a menos b. Correto? Aqui a segunda fração, só vou colocar entre parênteses. Não dá para a gente fatorar nada. Mas agora a gente pode cancelar. Olha só, a mais b no numerador, a mais b no denominador. Cancela. x mais y no numerador, x mais y no denominador. Cancela também. O que sobra? Lá no numerador, x mais y. E aqui no denominador, a menos b. Não dá para fazer mais nada. Esse aqui é o resultado. Temos aqui uma outra multiplicação. E eu já estou observando que o numerador dessa primeira fração é um trinômio quadrado perfeito. Escrito na forma fatorada, ficaria x mais 2 ao quadrado. Só que x mais 2 ao quadrado eu posso escrever como x mais 2 vezes x mais 2. Beleza? Depois vai ficar claro por que eu estou fazendo isso. 1 menos y ao quadrado é uma diferença de dois quadrados. Na hora que eu fatoro, fica 1 mais y. Vira o produto de uma soma por uma diferença de dois termos, né? 1 mais y vezes 1 menos y. Olha aqui o numerador da outra fração. 1 mais y. E agora aqui, no denominador dessa fração, eu tenho uma outra diferença de dois quadrados. Quando eu fatoro, viro o produto de uma soma por uma diferença. O primeiro termo vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado. O segundo termo vai ser a raiz quadrada de 4. Então, fica x mais 2 vezes x menos 2. Só voltando aqui, por que eu não escrevi x mais 2 ao quadrado, e sim x mais 2 vezes x mais 2? Porque na hora que eu cancelar, eu já vou ver claramente o que sobrou aqui. E eu vou conseguir cancelar todos os termos que são iguais, tá? Visivelmente, sem problema nenhum. 1 mais y, 1 mais y, são iguais. Vou cancelar. E agora eu tenho o quê? x mais 2, posso cancelar esse com esse. Não dá para cancelar x menos 2, né? Porque o de lá é x mais 2. Toma cuidado. Finalizando, no numerador, a gente tem x mais 2. E no denominador, eu teria 1 menos y vezes x menos 2. A gente precisa aplicar a propriedade distributiva da multiplicação ou escrever na forma fatorada. Mas eu vou desenvolver. 1 vezes x dá x. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos y vezes x dá menos xy. e menos y vezes menos 2 dá mais 2y. Esse aqui é o resultado. Deixa eu estender o traço aqui um pouquinho. Não dá para a gente simplificar, não dá para reduzir nada. Isso aqui é o resultado dessa multiplicação. Temos agora essa outra multiplicação. Já estou observando que no numerador da primeira fração, eu posso colocar o 3 em evidência. Vamos fazer isso. E aí, dividindo 3a por 3, isso é igual a a, menos 3b dividido por 3 dá b. Aqui no denominador, 4. E eu já estou vendo que aqui no numerador eu tenho 8a. Então, para cancelar com esse 4 aqui, eu vou escrever 4 vezes 2 em vez de 8. Então, 4 vezes 2 vezes a. O denominador é um trinômio quadrado perfeito, sendo que o segundo termo aqui é negativo. Portanto, na hora que eu fatoro, isso vira o quadrado de uma diferença de dois termos. Vira a menos b ao quadrado, a forma fatorada. Só que em vez de escrever a menos b ao quadrado, eu vou escrever a menos b vezes a menos b. Porque o número ao quadrado é igual a ele vezes ele mesmo. Agora vamos cancelar. Cancelo 4. Cancelo a menos b. Não dá para cancelar mais nada, né? Vamos fazer conta. 3 vezes 2, 6. 6 vezes a, 6a. E no denominador, o que a gente tem? A menos b. Pode cancelar esse a com esse a? Não pode de forma nenhuma, porque aqui eu tenho um produto e aqui eu tenho uma diferença, né? Então, eu não posso misturar as coisas. 6a sobre a menos b é o resultado. Bom, a gente acabou de resolver uma lista de exercícios sobre multiplicação de frações algébricas. Eu quero te lembrar que na descrição do vídeo tem um link. Você pode clicar nesse link e baixar uma cópia da lista de exercícios. Pode salvar no seu celular, no seu computador. Aí você resolve a lista de exercícios e depois volta aqui e assiste ao vídeo para comparar suas resoluções com as minhas. Na descrição do vídeo também tem links para você acessar as minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Pinterest. É só procurar por Aula do Guto. E também se inscrever no meu canal lá no Telegram, Aula do Guto. Se quiser acessar o meu site, é gutazvedo.com.br. Também tem um link na descrição. E se você digitar auladoguto.com.br também, você vai acessar o site da mesma forma. Agora eu fico por aqui, mas muito obrigado por estar participando deste curso, por ter assistido a essa aula até agora. Eu te vejo na próxima aula do curso de frações algébricas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!